Não precisa dizer que choraste Estou vendo em teus olhos, meu bem Derramando outra vez tuas lágrimas Maltratada por aquele alguém Ele vive brigando contigo Mas é ele o rei do teu trono Tu nascestes pra amar quem te odeia Eu nasci para amar quem tem dono Está certa, meu bem, muito certa Vem me dar tua desilusão Ele é o teu bem amado O errado é o meu coração Ele é o teu bem amado O errado é o meu coração Cada vez que te encontro chorando Por maltrato de quem amas tanto Eu quiser apertar-te em meus braços Em meu beijo acalmar o teu pranto Tens por mim umas simples amizades E por isso me queixas assim Se soubesse o pranto eu te quero Nunca mais choraria pra mim Está certa, meu bem, muito certa Em me dar tua desilusão Ele é o teu bem amado E o errado é o meu coração Ele é o teu bem amado E o errado é o meu coração